O casal passava pelas imediações do edifício Vêneto quando a explosão colocou abaixo parte da estrutura do prédio. O senhor Arlindo e a senhora Noely Winter estavam passando embaixo da marquise do edifício Vêneto no centro de Farroupilha quando houve a explosão na manhã desta quarta-feira. Eles estavam se dirigindo a um laboratório da cidade para fazer exames. Com a tragédia o casal sofreu pequenos ferimentos e foi necessário atendimento médico. Após com os curativos já feitos o casal retornou ao local e olhava para a tragédia. Eles contaram a reportagem da TV Cidade sobre o acidente e relataram os momentos de susto e de pavor que viveram na manhã da quarta-feira. Sim, bem embaixo da marquise nós estávamos. O senhor inclusive se machucou no queixo, em cima do olho? É, no ombro e na perna. E na perna. E veio tudo por cima de nós isso. Foi um susto muito grande? Mais, maior que eu levei na minha vida. Mas foi um susto. Vocês estavam indo aonde, dona Noely? Fazer exame no laboratório para análise. Ele ia fazer exame hoje da manhã. Mas o estouro foi bastante grande mesmo? Foi, foi. Eu disse ainda, pai, será que estourou ali? Explodiu alguma coisa? Mas não parecia que vinha do prédio. De repente veio todas aquelas pedras por cima da gente. A senhora também ficou machucada? Não, só um pouquinho. Só nas costelas. E o senhor se machucou mais também na coluna ou não? Não, só nas pernas e aqui. E aqui na clavícula? Na clavícula. Foi muita, foi muito, caiu pedra, caiu, veio fumaça. O que que aconteceu? Fumaça não veio, veio só vidro e pedra. E pedra, só isso. Mas caiu uma laje no lado de mim, grande. Eu não tinha puxado ele, ia pegar a laje nele. A senhora acabou puxando ele? Sim, puxei ele para o meu lado. Você não ia me matar. Você não ia me matar ele? Caiu um bloco de laje. É, um bloco. Cair um bloco de laje por cima dele. É. O senhor tem mais de 60 anos, pressupõe, 71 anos. Nunca tinha visto uma coisa dessas? Nunca. Nunca passei por isso. É. E a senhora, dona Noeli, também nunca tinha visto algo parecido? Não, nunca, nunca na minha vida. Eu nunca achei que eu ia passar por isso. Nunca. Foi um susto muito grande? Foi demais. Eu nem sei como é que o meu coração aguentou. Vocês renasceram novamente? Ah, semana de novo. Ah, tá louco. Esse é o grande presente de Natal para vocês? É ano novo. Se Deus quiser.